Hey, brothers! Isso é gente ruim, querendo me impedir de encontrar meu filho. Mas não adianta, eu sei que meu filho tá vivo, eu vou encontrar meu filho. Mês que vem, quando acabar Amor de Mãe, estreia do Império. A gente teve que programar mais uma reprise às nove pra dar tempo de adiantar Um Lugar ao Sol, que ficou pro segundo semestre. Quem tinha que ter morrido era eu, Christian. Porque a minha vida nunca contou. A vida dele é diferente, a vida dele sempre contou. Por isso que eu acho que o mínimo que eu posso fazer é tentar dar continuidade à vida dele. Então, enquanto você espera pra ver o Cauã Ramon fazendo gêmeos, curte uma novela que ganhou o Emmy, tá bom, né? Tá ou não tá? Por que me trouxe aqui? Pra te mostrar onde começou nossa oportuna. No horário das sete, ainda esse mês, volta uma aventura que a gente ama. A gente vai fazer justiça. Salve-se quem puder. E volta desde o começo. Pra ninguém perder nada. Eu tenho duas notícias pra vocês todos, uma boa e uma ruim. A boa é que eu não morri. A ruim é que eu não morri. Em julho, estreia a nova novela das sete. Quanto mais vida, melhor. Eta nome bom pra uma novela num momento desse. Não é não, gente? Em agosto, no horário das seis, vem um novelão histórico. Eu preciso proteger esse país. Nos tempos do imperador. Eu não consegui amarrar os cadastros de minhas botas e... Já tinha um governo de um império como destino. E ainda tenho uma surpresa pra você. Uma superprodução. Como protagonista, a natureza do Brasil. No coração de uma das regiões mais bonitas do mundo. Pantanal. Não dá pra saber se estreia esse ano ou no começo do ano que vem. Isso, como tudo, tá dependendo da situação da Covid. Mas aqui na Globo, a gente tá trabalhando com muito cuidado e todo amor pra trazer de volta as suas novelas. Eu acho que tudo tem um limite. Eu acho que tudo tem um limite.